Um aplicativo chamado FaceUp Que merda, hein? Sabia não? E esse aplicativo é muito legal porque ele faz eu virar uma mulher Ou um bebê, ou um velhinho Olá! Deu! Deu por nós! Vamos ver o que é errado tudo, né, no mundo Não errado, tá certo, né, os artigos estão certos Cada um se define como quiser, mas é diferente E a gente demora a se acostumar Tá certo isso? Ele tá mesmo, tipo, com a cueca aparecendo, sem camisa Quantos anos o doguinha tem? Não tem limite, assim, do, tipo, ministério público? Uma regra pra você, tipo, botar uma criança com cueca aparecendo? Só pra saber Vai ver? Não tem, eu posso estar falando bobagem Caralho, eu sou um velho, meu irmão Não, não Ei, que viada é essa, velho? Onde vai dar a mulher? É ela que chama Come on!